Voltamos a falar da tragédia em Ceilândia. Uma das meninas atropeladas aí, a Maria Eduarda, gente de 10 anos de idade, que estava internada lá no Hospital de Ceilândia, recebeu alto. O motorista teve a prisão preventiva decretada. Viu os detalhes da reportagem com o Rafael Cadengue agora na tela. Uma das cinco crianças que foram atropeladas no último domingo em Ceilândia recebeu alta do Hospital Regional de Ceilândia. A pequena Maria Eduarda ainda está muito abalada com tudo o que aconteceu na avenida principal da QNP 5. Pelo corpo, ela mostrou vários machucados e hematomas no atropelamento. Mas é a lembrança de tudo o que aconteceu e a preocupação com as outras meninas que a deixa mais ferida. A mãe dela respira um pouco mais aliviada após a alta médica da filha. Eu estou aliviada e tensa pelas outras. Porque como aqui na nossa comunidade todo mundo se conhece, todo mundo é mãe um pouco de cada criança, o sentimento é tenso. Eu estou tensa pelas outras crianças, meu coração está aflito. Só vou conseguir ficar tranquila quando todas estiverem em casa. Maria Eduarda é a mais velha das cinco amigas que foram atingidas pelo carro. Ela estava de mãos dadas com as outras crianças, que têm quatro, seis e dez anos. Pessoas que chegaram a ver a hora do acidente, falou que na primeira faixa os carros pararam direitinho, e elas atravessaram, e na segunda os dois motoqueiros pararam. E quando elas foram terminar o percurso, o carro veio de cheio e pegou elas. Do local do atropelamento até aqui, essa região onde o motorista Francisco foi interceptado, o morador de Ceilândia é aproximadamente 500 metros. Mas por que eu falo interceptado? Porque ele fugiu do local onde ele atingiu as crianças. E só aqui, neste ponto, foi onde ele deixou o carro branco em que ele estava, e ainda tentou fugir a pé, correndo. Foi aí que alguns motociclistas, entregadores, que viram tudo o que aconteceu, toda a tragédia na tarde de domingo, pararam o motorista completamente embriagado e o colocaram sentado exatamente aqui, ao lado do carro. Infelizmente, algumas pessoas partiram, claro, para a agressão, tentaram agredir o homem, enquanto a polícia foi acionada. E foi graças à ação da polícia militar que outros moradores, outras pessoas que se aproximaram aqui do local, completamente revoltadas, indignadas com o que ele tinha acabado de fazer, foi graças à ação da PM que esse motorista não foi linchado. O atropelamento... Cara, e olha só, hoje, inclusive, rolou a audiência de custódia deste marginal. Estava marcado aí para as 9 horas da manhã, foi começar lá por volta das 10h30. A prisão dele, em flagrante, foi convertida para prisão preventiva. Ele vai continuar preso aí até o final do processo. Veja o restinho. A gente já tem o resto da reportagem? Já tem o resto da reportagem? Eu quero, inclusive, falar para essas mães, porque tem hoje ainda no hospital de base quatro mães. Essa menina que acabou sendo liberada, era a que estava internada no Hospital Regional de Ceilândia. Ela teve escoriações leves. Boca Dengue mostrou mais cedo para a gente aí. Ela estava meio ralada, assim, na perna, na cintura, ralada no rosto também. Essa era menos grave. O que a gente tem no hospital de base... Olha lá, ó. Vou mostrar para você, está vendo? Ela está com as costas raladas, perna e rosto ralado. As quatro que estão no hospital, como é que está, Fred? Uma está na UTI, mas não está entubada. E três dessas crianças estão na UTI entubadas. Veja aí o resto da reportagem. E diante dessa tragédia, é impossível não atualizar a cada dia o noticiário, a investigação e, principalmente, também, claro, o boletim, o quadro clínico de saúde dessas crianças. Meninos aí entre quatro e dez anos, que infelizmente foram atropeladas aqui, ó. Neste local, na QNP5, aproximadamente, pertinho do Conjunto X. Aqui, na verdade, era para ser a faixa de pedestre, né, gente? Mas vocês estão vendo que, de faixa, não existe nada. Nada. É apenas asfalto, com sinais de que por aqui existia uma faixa de pedestre. Entendeu? Porque está tudo apagado. A gente acompanhou essa história, mostrando que aqui, infelizmente, a sinalização é horrível. Mas, claro, que o principal motivo dessa tragédia foi esse motorista embriagado, sem carteira de motorista, e que, na tarde de domingo, por volta de duas horas, atropelou e causou essa ferida enorme para essa família, onde agora várias crianças estão aí em estado gravíssimo no hospital. O seu Francisco, que mora aqui em frente, já conversou com a Record TV antes, já deu alguns detalhes, mas hoje, seu Francisco, a gente está falando a respeito dessas novas imagens que surgiram de algumas quadras aqui na frente, desse motorista, com sinais claros de embriaguez, fugindo, né, de populares, fugindo aí de... parece que eram entregadores, que queriam pegar ele porque ele fugiu. Foi isso. Após o atropelamento, ele foi embora. Foi embora. Realmente, ele, na hora que bateu nas crianças aqui, ele nem parou para olhar, se machucou alguém. Ele continuou. Foi embora. Mas ele tinha passado por cima de um quebra-mola na... É, como que fosse, porque, na realidade, não tem quebra-mola daqui próximo, né, nesse lado de cá, não. Tem um quebra-mola no outro lado. Então, quando ele... Ele parou para ver o que tinha acontecido, nada? Não parou para ver o que aconteceu, nada. Ele saiu. Então, o botoqueiro que tinha parado duas motos para as crianças passarem, e ele, né, ficaram de lado. A moto, ele passou pelo outro lado e fez igual faz com boliche, né, com uma bola de boliche lá. Jogou as crianças, tudo, espalhando aqui. E foi embora. E os motoqueiros, motociclistas? Então, não sei nem se ele viu, porque eles já estavam um pouco embriagados, né, e foi longe. Então, os motoqueiros foram atrás e seguraram ele lá, até a polícia chegar. Eu peço às autoridades, porque dizem que ele tem um crime de trânsito, embriagado, em 2012. Então, é o segundo, que eu sei. Então, para poder ver direitinho. Não só as mães das envolvidas no acidente, mas como toda a comunidade e quem viu o caso, quer que ele fique preso, que ele pague pelo que ele fez. E ainda bem, né, a reportagem foi feita hoje de manhã, antes de sair, inclusive, o resultado da audiência de custódia dele. Falei antes, vou falar de novo. E eu vou falar mais dez vezes, que sirva de exemplo para outro vagabundo, para outro cretino, que pensar em beber e dirigir esse final de semana, e pensar em beber e dirigir dia de semana, porque esse cara está preso preventivamente. Isso quer dizer que ele vai ficar preso até responder o inquérito. Outro dado que eu bato aqui demais, o que tem que acontecer, é esse cara ser aí colocado como, não só esse, mas outros, e isso aí servir de exemplo e seguir, 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 seguir. Porque esse aí, hoje, pela juíza que julgou o caso dele, ele foi colocado na cadeia por tentativa de homicídio qualificado. doloso. Quando ele tem a intenção de matar. Por quê? Porque a juíza viu que ele já tinha essa passagem pela polícia, e a juíza também viu que ele estava bêbado nessa situação, e estava sem habilitação. E estava sem habilitação. Então converteu aí a prisão em flagrante para preventiva. Que você continue assim. Que você continue desse jeito. Preso.